A denúncia contra o vereador Bocaberta vai ser o primeiro item da pauta a ser analisado e votado pela Câmara na sessão de quinta-feira. Os parlamentares vão decidir se o colega será ou não alvo de uma comissão processante. Bocaberta é acusado de violar o Código de Ética da Câmara por ter postado um vídeo nas redes sociais pedindo dinheiro aos seguidores para o pagamento de uma multa eleitoral. 13 dos 19 vereadores precisam votar a favor para que a comissão seja aberta. O vereador já fez o protocolo da sua defesa na sexta-feira passada e o nosso ordenamento jurídico prevê que após esse ato, que é o ato final desse primeiro estágio, o plenário tenha conhecimento das peças que fazem parte desse procedimento e a partir desse momento, dessa publicidade de todas as peças aos vereadores, na sessão seguinte deve-se haver a votação pelo sim ou pelo não da abertura da comissão processante. Se a comissão processante for aberta, haverá um sorteio ainda na sessão de quinta-feira para definir quais vereadores vão participar da investigação. A comissão vai ser formada por três parlamentares e terá 90 dias para decidir se Bocaberta é ou não culpado das acusações. Ao final dos trabalhos, o vereador pode ter o mandato cassado. Bocaberta nega as acusações e garante que está sendo perseguido. Nas redes sociais, ele começou a divulgar esta imagem, convocando a população para apoiá-lo na Câmara durante a votação da comissão processante. Ele já fez isso em maio, quando disse que iria se licenciar, mas voltou atrás. O parlamentar garante ainda que pelo menos cinco colegas não vão poder participar da votação contra ele. Cinco vereadores têm processo contra mim, Bocaberta, e estão impedidos pelo CPC, o Código Processo Civil. No seu artigo 144 e 145, ele diz que quem tem litígio, ou seja, processo com hora réu, que sou eu no caso, hora réu, hora réu, fica impedido, suspeito de votar. Eleito como o vereador mais votado do Estado, Bocaberta coleciona polêmicas. Já invadiu a unidade de pronto atendimento do Jardim do Sol e bateu boca com funcionários. Quase saiu na mão com o colega Jamil Janene durante uma reunião da Comissão de Justiça. É investigado pela Polícia Federal por supostamente ter orquestrado a ocupação do residencial inacabado Flores do Campo, na Zona Norte. O presidente da Câmara nega que há perseguição contra o colega e garante que os casos envolvendo Bocaberta são tratados como todos os outros, obedecendo as regras do Legislativo. Na Câmara nós temos que dar andamento aos procedimentos da forma igual para todos os parlamentares. Então todo e qualquer protocolo que for feito na Câmara Municipal em face de qualquer parlamentar vai seguir o mesmo rito que segue todos os procedimentos, do seu início até o seu final. Já sobre o possível impedimento de vereadores participarem da votação nesta quinta-feira, o presidente da Casa foi taxativo. É o judiciário que tem a competência de ter esse entendimento. Se porventura vier uma ordem judicial com essa interpretação, logicamente que a Câmara vai cumprir de pronto essa determinação judicial.